Fala galera, beleza? Vamos cumprir as promessas para 2018? Então, hoje eu vou começar a cumprir a primeira promessa com vocês, que é o HSS com qualquer flash, isso mesmo! Quem nunca fez foto assim? Muita gente já fez foto e já me mandou mensagem falando assim, a minha foto deu uma faixa preta, tem uma faixa preta na minha foto, não está dando certo, o que está acontecendo? Então, as câmeras normalmente, as Canon, o sincronismo dela vai de 160 a 200 no máximo, nunca para disso, nunca passa disso, né? As Nikon já chega a 250 de velocidade para fazer o sincronismo. Acima dessas velocidades, vocês vão notar que se você usar um radio flash com flash externo, ou modo strobiste, como vocês queiram falar, vocês vão notar que acima dessa velocidade sempre vai dar uma faixa preta. Por quê? Porque a cortina da câmera está fechando antes que a luz complete totalmente a iluminação do seu CCD. Existem várias formas de fazer o HSS, que o que mais normal o pessoal faz é colocar um radio flash que tem o sincronismo alto e fotografar. Só que o que acontece? Esse radio flash, quando você coloca no sincronismo alto, esse radiozinho aqui da Yongnuo, é um radiozinho simplesinho, mas ele faz sincronismo alto. Mas o que acontece? Se eu usar um outro tipo de flash, ele já não vai ter esse sincronismo. Se eu usar qualquer outro tipo de flash, ele vai dar o corte, tá? Ele só vai dar o sincronismo alto se eu usar um flash compatível, ou seja, um flash da Canon que tem a HSS também. E como que a gente pode quebrar isso aí? Vocês têm ideia? Não, né? Eu vi, outro dia me mandaram um vídeo, falou, Mauro, o rapaz usou um flash comunzinho fora da câmera e disparando por fotocélula. O que é fotocélula? O fotossensor, que quando esse flash dispara, faz disparar o outro. Só que o que acontece? Esse flash aqui, ele era HSS. E o outro era comum. Aí é fácil disparar. Agora eu quero ver disparar qualquer flash em HSS. Essa é a pergunta. Eu dei uma procurada no YouTube, vasculhei pra ver se tinha alguém que já tinha feito esse vídeo. Porque se tivesse feito o vídeo, eu não ia mexer com isso. Ia deixar indicar o canal. Mas ninguém fez. E olha, a sacada é muito boa. E a sacada, sabe de quem que é? Da própria Young Nu. Ele fez um rádio flash que faz qualquer outro flash comum sincronizar em high-speed sync. Legal, não é? E que rádio que é esse? Vamos conhecer? Então, qual foi a sacada da Young Nu? Fazer um rádio que servisse pra qualquer câmera e que fizesse com que qualquer câmera sincronizasse em HSS com qualquer flash. Pro nosso exemplo, eu vou estar usando aqui uma tocha de estúdio, tá? Uma tocha comum de estúdio. Na tocha eu estou usando o 622 RX, que é o receptor normal, conectado com cabine de sincronismo, né? Tá aqui. E a grande sacada, qual que é essa aqui? O 622 TX, que tem pra Canon ou pra Lincoln. É a mesma coisa. Vai funcionar tanto um quanto com o outro. Só que é aquilo que eu falo pra vocês. Usem os rádios de acordo com sua câmera. Se é Canon, você vai usar da Canon. Se você tem Nikon, vai usar da Nikon. Ou seja, o YN622C da Canon e o YN622N da Nikon. Tá legal? Quando você liga o rádio, você tem os grupos A, B e C. Você pode escolher qualquer um dos grupos pra trabalhar. Desde que o grupo e o canal sejam o mesmo do receptor, não tem problema. E aqui, no modo, você vai fazer o quê? Vou mostrar pra vocês pertinho. Off, né? Aí eu vou escolher. O primeiro modo que vem é o TTL. O segundo modo é o manual. E o terceiro modo é esse aqui, SS. Esse SS, justamente, é feito pra fazer o sincronismo em alta velocidade com qualquer tipo de flash. Então, vamos lá, galera. Nós vamos fazer a primeira foto com ISO 800, abertura 1.8 e velocidade 8000. Eu vou fazer por tentativa e erro. O certo seria eu pegar o flash meter, fazer a medida pra encontrar certinho a abertura, a velocidade e o melhor ISO, tá? Mas vamos fazer por tentativa e erro, porque muita gente ainda não comprou o flash meter. Então, eu vou começar com o ISO 800, 1.8, 8000 de velocidade, ok? Vou posicionar o meu flash com o radinho, tá? Tá aqui, ó, com o radinho. Meu flash, é um flash de estúdio comum. Ele tá em meia carga. Ó, vou colocar aqui na posição e vou fazer meu primeiro clique. Fiz o clique. Olha, a foto perfeita. A foto perfeita. Só ficou um pouquinho estourada, não é? Então, significa que meu ISO tá um pouco alto. Então, vamos baixar o ISO. Eu pus 800, eu vou baixar ele pra metade, 400. Olha, de novo. Faltou só foco, vamos fazer de novo. Aí, ok. Olha, por tentativa e erro. No segundo tiro, a foto já ficou boa. Tá vendo? E não teve aquela faixa preta que eu mostrei pra vocês. Então, vocês estão vendo? Que a Yonglu teve uma grande sacada. Só que a maioria das pessoas não sabe disso. Por quê? Não lê em manual. Pô, Amor, mas o manual, ele é feito em chinês. Como é que eu vou ler chinês? Gente, existe o Google Tradutor justamente pra isso. Você procura no site, baixa o PDF e faz a tradução. A gente não pode ter preguiça. Eu tô do equipamento novo que eu compro, tudo que eu compro eu estudo. Eu baixo o manual, eu leio o manual pra eu saber o que eu posso fazer com ele. Porque eu não acredito que uma empresa vai fazer um rádio flash que simplesmente seja pra disparar um flash da mesma marca. Ele tem que fazer algo a mais. Então, essa é a minha dica. 2018 começando diferente. Uma dica HSS com rádio comum, flash comum. Quer dizer, um rádio não tão comum, né? É o 622 TX da Yongnu. Mas o flash é comum. É um flash que não teria sincronismo alto. Mas com esse par de radinho eu consegui. Eu procurei em várias dicas, vários reviews da Yongnu e ninguém fala sobre isso. Incrivelmente, ninguém fala sobre isso. Isso tá no manual. Então tá aí a dica. Eu acho que é bem legal. Outra novidade pra 2018. Em 2018, toda dica de fotografia que eu for fazer, todo ensaio, eu vou ver quem quer. Vai ser convidado. Manda pra mim, pedir. Ah, Mauro, eu quero participar de uma dica sua. Eu ofereço minha casa, eu ofereço minha garagem, eu ofereço meu estúdio. Você me chama, eu vou até aí e a gente faz a dica junto. Tá legal? Então vamos continuando. 2018, cheio de novidades. E amanhã será a nossa primeira dica de fotografia feita desta forma. Nós vamos estar na casa da Adriana e vamos usar a sala dela como estúdio. Vou montar todo o equipamento pra gente fazer a nossa dica. Uma luz de janela feita com flash. Isso mesmo. Não percam essa próxima dica. Ela vai ser demais. E vai ser pra você fazer fotos lindas e românticas. Tá legal? Então até a próxima. E logo, logo eu tô postando pra vocês os resultados. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho